Vem aqui. O que você fez com o Carbana? Fala o que você fez com o Carbana. Pena que a gente não quer dar certo, né? Você tem um maridão, dois filhinhos... Não vou falar da minha família, não vou falar da minha família. Não vou falar da minha família. A gente tem que tomar cuidado pra não se afogar. Eu podia te matar agora. Mas não vale a pena. Você é tão insignificante. Vaza. 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 Vaza.